É Tamaroteua Olá, aqui é Luizan Primeiro, fundador do grupo Tamaroteua Carimbó é vida Vamos estar participando da festa do Ciro e de Nossa Senhora de Nazaré Aqui na Tijuca Carimbó Tamaroteua convida os amigos do Rio para tocar Anderson, Andrei, Arthur, Andréia, pessoal da dança Vamos rodar saia, fazer muito barulho Bater o Carimbó de Pará, em homenagem a essa grande festa nossa Sou Antônio Rocha também, sou Antônio Rocha, sou Antônio Rocha Sou Antônio Rocha, sou Antônio Rocha E a gente vai fazer essa festa aí, né? Fazer essa junção, que vai ter Nossa Senhora Aparecida Que é a nossa padroeira do Brasil E a Nossa Senhora de Nazaré, que é lá do Estado do Pará E a gente vai fazer esse Carimbó para representar aí o poder do nome Então, minha gente, a tocada começa às 19h30 Após a chegada da profissão luminosa E o local vai ser aqui no pássio da Igreja São Sebastião Aqui na Basílica, aqui na Tijuca Venha que a tua cara vai ser boa É Tamaroteua, Carimbó é Brida É Tamaroteua